É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Auditório do Ministério Público, grande destaque hoje Fórum de Desafio para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha Um grande destaque também aqui é a presença da diretora-presidente da Corsã, Egeia Samanta Takimi A gente sabe que a economia é fundamental para que se tenha uma infraestrutura melhor Para que se possa atender melhor o consumidor, a sociedade como um todo Mas a segurança jurídica para os desenvolvimentos é estratégico Para que se tenha mais investimentos e num volume maior e com mais qualidade, não é isso? Exato, inclusive esse é um dos pontos fortes do novo marco do saneamento A revitalização desses contratos, a adição com metas, com regras claras em relação à regulação Isso é um motivo de troca de formalidades Mas que traz exatamente esse anseio do investidor A Corsã Egeia hoje tem se especializado e tem uma expertise em saneamento e esgoto Podemos dizer que a economia passa principalmente por essa infraestrutura Porque o município que tem saneamento, tem esgoto, ele atrai mais investimento E mais investimento gera tributos, emprego e renda, inserção social E também gera mais impacto ambiental, não é isso? Exato, o efeito dominó do investimento em saneamento acarreta inúmeros benefícios A redução dos problemas de saúde, o turismo com impacto positivo na questão ambiental É evolução para a sociedade Muito feliz com o número de prefeitos que estão buscando a Corsã e a Egeia Para terem o saneamento e esgoto nos seus municípios? Muito O volume de conversas que tem sido estabelecidas pelas equipes de negociação É uma demonstração da preocupação do gestor municipal com o saneamento gaúcho após o novo marco Vida longa a esse debate hoje aqui promovido pela Pampa e vida longa ao saneamento Obrigado Obrigado